Vamos pegar esse exemplo para ficar mais claro, igual a Ana Cláudia mencionou, o que é o DL, aí o exemplo vai ficar bem claro. Vamos pegar um sistema onde eu tenho um campo elétrico na direção X constante. E eu estou pegando a bolinha, a carga minha, e eu quero levar de A a B, mas eu não quero fazer a conta para uma carga específica, por isso que a gente usa o potencial elétrico. Então a gente vai calcular a diferença de potencial elétrico entre A e B, que aí se eu souber a carga, se eu colocar uma carga em A e quiser trazer para B, é só multiplicar pela carga que eu tenho a energia que eu vou precisar, a diferença de energia, a energia que eu vou precisar para pegar uma carga em A e levar a B. Ok, a gente pode calcular, lembra que a gente pode pegar um caminho qualquer que sai de A e vai para B. Como nós não somos loucos, vamos pegar caminhos que são fáceis de fazer essa conta. Um dos caminhos que é bem simples a gente fazer essa conta é o caminho A, C, B. Por que esse caminho A, C, B é interessante? Veja que para a conta em A, C, a gente tem que a direção de todos os pontos do caminho, lembra que os infinitesimais, igual eu defini os D, L, a direção que eu preciso percorrer sempre está paralelo à direção do campo. E isso facilita a nossa conta. Então, aqui eu tenho o meu campo E na direção X e como é que é o D, L dessa curva? É DX na direção X. Conseguiu visualizar isso, gente? Que essa curva aqui, de A a C é uma curva de DX na direção X? Esse D, L? Ficou claro por que é isso? Então, a curva em A, C é essa. E aí a gente tem a curva em CB. Então, essa que eu mencionei foi essa aqui. Essa parte aqui da equação. Então, eu vou de 0 a D, X, DX. O X versor, vezes um DX. Como isso está na mesma direção, isso aqui é 1, né? É como se eu estivesse integrando DX. Agora, vamos ver essa parte aqui. De C a H. Então, eu estou indo de H, de C a B, andando em Y. Está vendo? Então, se eu estou andando em Y, a direção que eu estou andando é em Y. E o infinitesimal é DY. Só que o campo está em X. Logo, o versor X. Escalar a direção DY, né? Isso aqui é 0. Sobrando só essa integral. Sobrando essa integral, nós temos que isso aqui, né? Esse versor. Cancela com... A direção é a mesma. Então, sobrou só DX. Integral de DX. Então, integral de DX de 0 a D é D. Né? Então, isso deu um ΔV de menos E, 0 D. Beleza? Ficou alguma dúvida nessa conta? Algum ponto que não ficou claro para vocês? Beleza? Beleza. Vou... Vou fazer a conta então agora... A vitória está... Um segundo, gente. Por que sempre fica negativo? Pensa o seguinte. Se eu tiver a partícula A em B, uma carga em A, e eu vou levar em B, Veja que eu vou ter que gastar energia para levar ela de A a B, ou eu vou ter que... Só meio que deixar ela cair, né? Deixar ela se movimentar mais ou menos livremente pelo campo, né? No caso específico aqui, é meio que é deixar livremente, né? Veja que a força elétrica é na direção do movimento, tá? Se é na direção do movimento, quer dizer que... Eu não preciso gastar energia para sair de A e levar a B. Porém, se eu tiver que sair de B e levar a A, isso aqui muda, né? O ΔV muda. Aí vai ficar E, D. Veja que eu estou fazendo um movimento contra o campo. Contra o campo. E se eu estou fazendo um movimento contra o campo, eu tenho que fornecer energia para... Para voltar... Para... Para levar o B de A, né? Eu tenho que fornecer alguma coisa, eu tenho que... Efetivamente empurrar a partícula de volta para A. Então, por isso que é que se eu sair de B para A é positivo, mas se eu sair de A para B é negativo. Ficou claro? Isso? Isso vai depender da movimentação, né? De como que eu estou fazendo essa movimentação. De A para B. O campo que está... O campo que está... De A para B é o campo que está fazendo o trabalho, né? O trabalho. Porque nessa direção, movimentar em Y é igual, né? Não tem trabalho nenhum sendo realizado. Não tem força. Então, de A para B, o campo tem que fazer trabalho, então é negativo. Se é de B para A, eu tenho que fornecer energia para o sistema, né? Eu tenho que realizar trabalho para tirar a partícula de B e ir para A. Aqui é como se eu estivesse subindo uma bolinha, né? E de A para B é como se eu estivesse soltando uma bolinha. Por que que ela... Por que que eu considerei ela nula, tá? Pensa o seguinte. Se eu for definir uma direção... Uma direção desse caminho, eu estou saindo de C para B. Então, a direção de C para B, né? É na direção Y. Por isso que eu estou colocando um vetor aqui, ó. Em D e Y, tá? Na direção Y. Mas o campo está na direção X. Então, esse produto escalar é sempre zero. Independente do ponto da minha curva. Então, é isso que eu estou... Por isso que deu zero. É por causa do produto escalar. Tá bom? Beleza. Então, vamos fazer a conta agora usando outro caminho. Para ver o que que dá. Então, na primeira... Na conta anterior, eu fiz o caminho AAC, CAB. Agora, a gente vai pegar uma reta, tá? A conta vai ser assim. A gente vai pegar uma reta que liga A a B. Essa reta tem um comprimento delta R. Não vou definir o que que é esse delta R, tá? A distância é fácil. A gente sabendo DIH é fácil calcular o delta R. E ela tem uma inclinação θ. Ótimo. E aqui, eu estou definindo essa direção como sendo R. Eu estou definindo a direção aqui, que liga A a B como R. Então, eu vou fazer a conta. Eu estou ligando de A a B. Substituir o campo elétrico. O E0 é uma constante e sai da integral. Sobra dentro da integral o versor X, que é o produto escalar. O produto... Tá? E eu estou integrando ao longo dessa reta. Então, eu estou chamando de DR. Esse DL, né? Eu estou chamando de DR agora. Porque eu estou integrando ao longo dessa... Desse segmento de reta que liga a A a B, que eu chamei de ΔR, tá? Beleza. Quem que é o produto escalar dessas duas coisas? Quem que é o produto escalar? Né? É o produto escalar de X por R aqui. E isso é o cosseno do ângulo θ. Né? Lembra que se eu tenho dois vetores, né? Então, eu tenho um vetor aqui, um vetor aqui, né? Eu tenho por θ, né? Eu tenho que o produto... Se esses são versores, né? Que a norma é igual a um dos dois, O produto interno, né? O produto escalar entre eles é cosseno θ. Por isso que eu pus esse cosseno θ aqui. Tá bom? Então, esse cosseno θ aparece por causa disso. A parte do cosseno é o seguinte, ó. Eu tenho esse R, essa distância R, e eu tenho aqui o versor X, né? Distância não. É... direção. Se eu fizer o produto escalar de R escalar x o que que isso dá? O que que é... o que que é isso? Não é o cosseno de θ? É isso que eu tô fazendo. Eu tô fazendo esse produto escalar. R escalar x. R escalar x é o cosseno de θ. Então, resolvendo essa integral, vai ser E0 delta R cosseno θ. Agora eu posso pegar o cosseno θ e substituir, sabendo, né? As razões aqui. O cosseno θ é D sobre delta R. Os delta R's, né? Cortam dando exatamente a mesma o mesmo resultado que nós encontramos anteriormente, tá bom? Então, veja que a gente mencionou, se a força independe do caminho que nós escolhemos para fazer a conta, quer dizer que a força é conservativa. Eu consigo definir o potencial elétrico, uma energia potencial elétrica para o sistema. Então, a força né? Então, a gente fala que o campo elétrico é conservativo e nós conseguimos definir um potencial para ele. Então, a gente consegue veja que a gente consegue associar um escalar a ele. é isso que eu estou querendo dizer. que o campo elétrico